O anúncio da nova política de preços dos combustíveis foi feito nesta terça-feira pelo presidente da Petrobras. Ao lado do ministro das Minas e Energia, João Paul Prats explicou que, a partir de agora, as variações na cotação do dólar e do petróleo não vão influenciar tanto nos preços dos combustíveis. Vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir concursos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos, preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. Com a nova regra, a política de paridade dos preços, que estava em vigor desde 2016, chegou ao fim. Até então, os combustíveis produzidos no país eram comercializados, tendo como referência o preço do dólar e o mercado internacional. A companhia também anunciou a redução do preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. A gasolina terá a redução de R$ 0,40, o diesel R$ 0,44. Já o gás de cozinha terá a redução de R$ 8,97. Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor pode ficar abaixo dos R$ 100. Este economista acredita que as reduções podem ter um impacto positivo na economia do país. Essa redução veio em boa hora, a inflação já vinha reduzindo, isso vai ajudar mais ainda a inflação a reduzir. Pode também vir acompanhado, ajudar os juros a caírem, então isso pode ser muito positivo em termos econômicos. Para o consumidor, ele deve sentir o preço na bomba de imediato, na próxima semana, possivelmente. Os motoristas esperam que os valores cheguem às bombas. Uma ótima notícia, né? A gente está precisando disso aí. E agora baixando de forma efetiva, porque agora mudou o sistema de preço. Para a gente que utiliza no dia a dia a gasolina, a gente vê aí o preço da gasolina se mantendo numa linha, dos R$ 5,18, R$ 5,15, mais ou menos de tudo. E com essa política de preços, a tendência é que esse valor permaneça nessa linha ou caiam ainda mais. Para a gente é bom. Vamos ver se resolve mesmo, se vai chegar até o posto. Obrigado. Obrigado.